Achei o 3 e o 4 que eu e não quis acreditar que tinha sido há tanto tempo atrás Um exemplo de bondade e respeito e o verdadeiro amor é capaz A minha escola não tem personagem, a minha escola tem gente de verdade Alguém falou do fim do mundo, o fim do mundo já passou Vamos começar de novo, todos e todos, todos O sistema é mau, mas hoje na turma é legal Viver é foda, morrer é difícil Te ver é uma necessidade Vamos fazer um filme O sistema é mau, mas hoje na turma é legal Viver é foda, morrer é difícil Te ver é uma necessidade Vamos fazer um filme E hoje em dia Como é que se diz eu te amo E hoje em dia Como é que se diz eu te amo Sem essa dica estou sozinho Somos muito mais que isso Somos pinguim, somos golfinho Homem serei beijador Leão, leoa e leão marinho Eu preciso e quero ter carinho Liberdade e respeito Chega de opressão Quero viver a minha vida em paz Quero um milhão de amigos Quero irmãos e irmãs Leve de ser cisma minha Mas a única maneira ainda De imaginar a minha vida em paz De imaginar a minha vida Deve-la como um musical Usa quinta E no meio de uma depressão Te ver e ter feliz E hoje em dia Como é que se diz eu te amo E hoje em dia Como é que se diz eu te amo E hoje em dia Como é que se diz eu te amo E hoje em dia Quero só ser um filme Eu te amo 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 Eu te amo